Música Lutávamos em defesa do ser humano A escravidão é uma indignidade Depois de tantas guerras para garantir a fronteira do sul do país Homens brancos e negros cavalgavam lado a lado para enfrentar o império Naquelas tardes, nos campos do Ceibal Carregávamos apenas duas palavras no coração Abolição E república Vagalume no Varzedos Cada pau brilhando paz Meu tortilho não tem medo Dos assombros dos circais Meu tortilho não tem medo Dos assombros dos circais Não fosse o grito de neto Chamando para o Ceibal Não fosse o grito guerreiro Perdendo por geral A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Arruma namorando Maçanico, maçanico Mas que bicho impertinente Maçanico, maçanico Mas que bicho impertinente Maçanico, vá-te embora Na tua casa, sei gozente Maçanico, vá-te embora Na tua casa, sei gozente Meu posteiro véio A próxima dança 1, 2, 3, 4 La tua casa, sei gozente Eu plantei a canadeira, sete balos de cuntur Eu plantei a canadeira, sete balos de cuntur Não levou nem sete dias e a cana estava madura Ai, ai, meu bem, não levou nem sete dias e a cana estava madura Ai, ai, meu bem, não levou nem sete dias e a cana estava madura Eu plantei a canadeira e ninguém me ajudou a plantar Eu plantei a canadeira e ninguém me ajudou a plantar Depois da cana madura todos queriam chupar Ai, ai, meu bem, ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem, ai, ai, meu bem Depois da cana madura todos queriam chupar Ai, ai, meu bem, ai, ai, meu bem Ai, ai, meu bem, ai, ai, meu bem Depois da cana madura todos queriam chupar Estala os dedos os peões Sapateios com esporas E no sarandiar das prendas É do fandango Tatu de castanholas É maior É maior Só sobe na última Três, cinco, quatro Três, cinco, quatro Três, seis, 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 Se inscreva no canal 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 E aí